Gente, o vinho é de 1997, olha, então é da La Rosa Pressac, né Manolo? Chateau, Chateau La Rosa Pressac, Castelo, A Rosa Pressac, região de Bordeaux. É da terra, gente, de Bordeaux, que nasceu lá que está o vinhoble, onde plantam as uvas na região de Bordeaux, uma região da França, né Manolo? É o maior exportador do mundo de vinho verdadeiro, Bordeaux, do mundo, é a França. Vamos degustar esse vinho maravilhoso. A gente vai degustar o vinho de Manoel. Então esse vinho, nascido em 1997, eu estava, né, em São Paulo, tentando a vida. Hum, é diferente, gente, é uma coisa tão gostosa, você não tem noção. Não sei como explicar, Brasil. O que vocês tomam no Brasil é suco de uva. Vinho verdadeiro é esse aqui, olha a textura. É diferente, gente, o gosto é diferente. Ó, é vinho verdadeiro, de Bordeaux, é da região de Bordeaux. Ó, é fabricado na minha casa de campanha, à côté de La Rochelle. Em 1995. Que é isso? É escrito lá? Não. Depis 1895. Sim, sim, é a fundação. Depis, a fundação. A fundação da formação da formação que se chama, porque a formação, como ela é tão grande, a letra do meu vinho, eles fazem tudo lá agora, mas a formageria, ela é née à Soignon. Soignon, c'est um vinho que se chama Soignon, c'est para o meu, o meu se chama La Chapelle Tiroi. Soignon. E agora, c'est transferido à La Chapelle Tiroi. Manoli está explicando a fundação, desde quando foi criado o queijo de cabra. C'est la chevre, não? Cabra, chevre. É o queijo de cabra francês, desde 1900, 1895. Le terroir, c'est Soignon, c'est um village que se chama Soignon. Soignon, c'est la merda. Avec le van de 1997, ça va, non? Bien sûr. Et ça, la cabra, c'est bom pour ne pas vieillir. É bom para não envelhecer. Não, não, pour les osses. Manolo, tu as 85 ans, gente. 85 ans, ah, Manolo? 85 ans, ah, non. 85 ans, ah. 85 ans. E, ah, tous vos pelos, tous vos, tous vos, tous vos. Ainda tem seu cabelo todo. Aí, comendo un fricain, un fricain, un fricain, un fricain de 1997. Et ainsi, gente, foi a explicação de Manolo, do Formage de Chevre, o queijo de cabra, em francês, Formage de Chevre. Que é, em francês, queijo de cabra, né? A gente vai comer um pedacinho. Manolo, é só os cachorros. Pode só tar os cachorros. É isso. São os cachorros. Com o vinho, de 1997. A gente tá obrigada. É isso que o chevre de leite, e por faire 1 kg de fromage, il faut presque 50 kg de leite. Precisa, é necessário, 50 litros de leite de cabra. Pô, 100 kg. Para 5 kg. 100 kg de formage. 5 kg de queijo. Enorme, por favor. Dá licença. Em francês, eu digo pra vocês, désolé. Gente, o vinho é de 1970. Tá, meu bem? Eu não era nem nascido. Eu nasci em 75. Côté de Rhone Village. Do lado da Rhone Village. 1970. Vinho, gente. Isso aqui é vinho francês, gente. É verdadeiro, tá? O que vocês tomam no Brasil é suco de uva. Gente, em 1970, eu nem era nascida. Porque eu nasci em 1975. 1975, eu nasci em 1975, eu nasci em Manolo. Te imagina? C'est 5 ans que eu nasci. Então, eu nasci em Paris. C'est ané lá. C'est ané lá. E aí, eu nasci em Paris. Nananana, 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 nananana. Surtout, tout ce que é vila. 85 ans, regarde la peau, désolé, não Manolo. Village, desolé, les gens qui n'a pas la peau. Là, le cône des pieds. Voilà. Le blanche de peau, bravo de peau. Mais je suis blanche parce que je chope. É Manolo, gente, francês. Et ça, c'est pour les blous. Village. Voilà. A vila chama-se village. Pour les blous. A vila, não, desculpa. A cidade, né? Porque em francês, c'est vila. C'est. Então, aqui, ó. A cidade chama village. C'est muito cher, né? Tá, gente. Um vinho desse. C'est un vinho desse. 1970, aujourd'hui. C'est un vinho de peau. Ça apporte plus, peut-être 400 mil, peut-être 100. Ça dépend de ce que ils veulent donner. Peut-être plus, peut-être 100 mil, peut-être moins. Eu vou? Ah, oui, oui. Gente, 300 mil reais. Será? 300 mil reais. Eu vou tomar esse vinho. Vou mostrar pra vocês. Que eu não sou. Não sou nem aí pra dinheiro. Vou tomar porque eu amo vinho francês. Não é o vinho que a gente toma no Brasil. Esse suco de uva horroroso que vende por aí. De susclan. O que a gente fez? É a centrale nuclear. É a plus grande. C'est au pied de la centrale, ça. Tu vois? Et tu vois, c'est les vignerons eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas écrit de château, là. C'est le Côte-du-Rond-Village. C'est eux qui l'ont créé. Tu vois? Tu vois? Il n'y a pas de château, là. Tu vois? De toute façon, le bourgogne, ça c'est du bourgogne, ça s'appelle. Bourgogne. Tu vois? Le plus important que la vie ait? É belle. É belle. Et que la tête soit neuf. Et c'est la vie. Et voilà. 1970, o vinho, tá aqui, ó, lacradinho, onde a gente toma e faz um videozinho. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.